Hail 3 Rumo, hoje eu vou falar do resultado do quarto trimestre da Rumo e se você gosta de dar Rumo se inscreve no canal e deixa comentário aí fala alguma coisa nem que seja bom dia boa noite deixa o like porque é baseado nos comentários que eu vou ver se essa empresa faz sentido eu manter aí em análise nos próximos trimestres semestres pela frente ou se eu vou tirar ela da análise e fico analisando só para mim mesmo porque eu sou acionista assim da Rumo então eu vou depender aí o termômetro vai ser o seu comentário aí beleza então sem enrolação eu sei que você já deixou o like eu vou falar aqui do resultado da Rumo interligando todos os pontos deu bastante trabalho de fazer isso começando aqui com o volume transportado total da empresa então a gente vê aqui que o volume em 2020 contra 2019 teve aumento de 3,9 por cento mas quando a gente vê no trimestral no trimestral foi 8 então foi muito maior aí no trimestral o volume elevado total teve aumento de 28,8 por cento enquanto no trimestral 32,5 o volume de solução logística teve aumento de 62,2 por cento no anual e no trimestral aí mais de 120 por cento então a gente vê aqui um aumento muito grande no ano e maior ainda muito maior na verdade no trimestral só que isso não impactou na receita a gente vê aqui na receita menos 1,7 no ano e menos 0,1 por cento no trimestral que isso quer dizer porque teve aí redução nas tarifas a tarifa média e principalmente no volume transportado aí e mix produtos teve várias questões aí que diminuiu a tarifa média isso aí não não representou aí um aumento na receita embora o volume tenha sido aumentado muito que aconteceu com isso teve maiores custos porque volumes aqui maiores principalmente no elevado total solução logística tem aí aumento de despesa variável teve também outros aumentos de despesa variável teve até investimento em ti aí mas o grande maior mesmo foi a questão do volume que impactou aí as despesas a receita foi a tarifa que não aumentou então esse causa essa discrepância aí impactando aí no EBITDA diretamente EBITDA ajustada aqui a gente vê 15,6 por cento negativo no trimestre e 8,4 por cento negativo aí no ano relação ao lucro não me preocuparia tanto a queda foi de 98,5 aí no no trimestre e 61,2 por cento no ano isso aí o o lucro é muito definido aí também por diversos investimentos que a empresa tá fazendo tem várias questões aí em par mas tem muita coisa para se analisar eu não vou entrar todos os detalhes agora eu vou destrinchando alguns ao longo do vídeo a gente vê que capex da empresa foi bem maior aqui 53 por cento no ano aí onde aumenta e 76,5 no trimestre então aumento de investimento bem grande aí antes de continuar eu vou dar um breve overview aqui do modelo de negócio da rumo tá a operação norte é a principal da empresa ela tem a malha norte a malha paulista são aqui transporte ferroviário tem também portos terminais a operação sul tem a malha oeste a malha sul é transporte também ferroviário aqui e tem operações de contêineres mais através aí da brada logísticas e outras operações de contêineres para você ter uma noção em termos de volume tá a operação norte como eu falei aqui ela é a mais representativa da empresa aqui muito maior que as demais 42,8 era em 2019 aumentou 7 por cento com 45,9 por cento aí aqui em 2020 tiver aqui a operação sul caindo 7,8 volume 5,8 e a operação de contêineres aumentando 6,8 no mix de produtos também foi desfavorável aumentando demais aqui no açúcar isso não é bom a fertilização aumentou ao mix diminuiu o grãos então acabou aí impactando um pouco aí no no mix também não foi tão favorável o aumento como a gente vê aqui a operação norte a mais relevante aumentou 7 por cento volume mas a tarifa já vou explicar porque diminuiu 10,7 isso aqui impactou demais impactando na receita líquida menos vírgula 1 vírgula por cento custo variável aumentou custo fixo aumentou devido ao volume o EBITDA acabou sendo impactado em menos vírgula 9 por cento e a margem de EBITDA menos cinco pontos percentuais pressão sul aí diminuiu o efeito foi ao contrário diminuiu o volume né devido aí a pandemia ter um impacto forte nisso então mesmo com o aumento da tarifa ela teve uma redução considerável aqui no volume diminuiu as despesas as os custos né mas o EBITDA foi menos impactado que na operação norte que o menos 6,4 no contêineres foi excelente a empresa aumentou o volume diminuiu o custo 66 por cento aí de aumento no EBITDA a gente vê o EBITDA por negócio menos aqui a gente pode ver que a laranja operação norte caiu 9,4 6,4 na sul e melhor aqui a contêiner deu uma bela de um aumento então o mix de produto aqui da rumo realmente foi desfavorável a alteração principalmente que a gente vê no trimestre aqui ó vendo em detalhadamente o açúcar aumentou bastante a a soja diminuiu então foi desfavorável como eles citam aqui ó o mix de produto transportado com maior volume de açúcar industriais foi desfavorável teve outras coisas aí que impactaram os menores patamares do preço do diesel né também teve aí os os preços praticados foram menores dos caminhões por causa da BR 163 que é uma avenida e uma rua muito importante aí para transporte de cargas pelos caminhões então não isso aí pelas rodovias né então isso aí fez com que os caminhões pudesse diminuir o preço elevando aí a concorrência e pressionando os preços da rumo e essa avenida que foi que era toda esburacada estava horrível ficou bonitinha arrumadinha e não está cobrando pedágio só que esse pedágio vai ser cobrado futuramente porque essa avenida vai ser privatizada mas ainda não ocorreu em 2020 como eles esperavam que talvez acontecesse no fim do ano mas acontecer em 2021 é praticamente certo então o custo fixo e as despesas gerais administrativas também acabaram aumentando devido ao mix como eles falaram né e também teve aí principalmente impactando aí no questão do volume aí de produtos pela logística e elevação portuária então volume de produto acaba aí dando uma pressão nos custos né e já na operação sul a gente vê que a questão mesmo foi o volume que diminuiu demais e mesmo o açúcar também novamente aí aumentando então só o açúcar praticamente o milho aumentando o resto tudo caindo e aí a malha paulista e a malha central elas foram renovadas em 2021 em 2020 então isso aí é muito positivo futuro da empresa ela pode investir melhorando a qualidade de trilha assim diminuindo os custos de transporte a velocidade do transporte enfim ela pode investir mais tranquilo agora nessas malhas para melhorar a eficiência e a malha paulista aí é muito importante para a empresa na verdade a malha central eu falei elas mas na verdade a malha central está pré-operacional ainda e vai entrar em operacional em 2021 logo no começo do ano ou seja então ela não era ela era um prejuízo já que ela estava pré-operacional só gerando custos e agora vai passar a gerar lucro também então positividade na malha central na malha paulista que tem investimentos pela frente a malha oeste ela teve aí um problema de volume que a gente espera que a pandemia normalize isso aí ela o fez a rumo inclusive reservar um dia analisando aí comparando a grosso modo assim ficou como aquele pdd do banco vai bem tosco a comparação mas é um imparamente que ela fez aí uma provisão reservando dinheiro para problemas aí custos maiores na verdade da malha oeste um deles aí é a renovação que vai ter na malha oeste depois eu não entro em detalhes em termos de números mas foi um aumento bem grande aí do empalhamento essa reserva que eles fizeram aí na malha oeste tá que lembrando a malha oeste faz parte da operação sul que teve queda de volume aí vem as tarifas né mais uma vez que a gente vê que realmente 16,9% na operação norte impactou muito né embora o volume tenha aumentado bastante nas demais temos de tarifa não foi tão impactado a tarifa do container diminuiu mais de uma forma ou de outra eles conseguiram mais eficiência e deu um lucro aí no container é a gente vê só para uma breve observação aqui no em termos do EBITDA a gente nunca deve com o EBITDA a gente nunca deve comparar o trimestre diferentes na rumo porque eles têm muito assim de sazonalidade né então ela tem resultados melhores no segundo e terceiro trimestre o quarto trimestre foi ruim mas historicamente sempre é pior o quarto semestre e o primeiro trimestre também não deve vir muito bom é normal tá que não pode é perder novamente para o primeiro trimestre do ano passado nesse ano a gente perdeu a gente entende porquê né mas esperamos que em 2021 não perca eu tenho é boas expectativas quanto a isso tá então fechando aqui eu vou fazer todos os resumos acabei de falar aqui do historicamente né porque piorou o quarto trimestre 2020 em relação a 2019 então nós temos aqui impactando o lucro tem a renovação antecipada aí da malha central da malha paulista foi uma fortuna investida parte disso entrou já nesse ano nesse trimestre de quatro trimestre a br163 aqui é o pacto maior está aqui ela foi reformada tá bonitinha lisinha aí e sem pedágio isso vai acontecer em 2021 os combustíveis aí estiveram em níveis menores agora está aumentando em 2021 a queda do fértil da rumo foi aí 16,9% pressionou EBITDA levando a 15,6% negativo a pandemia diminuiu o volume na malha sul né a gente espera que melhore com a pandemia a malha oeste principalmente aí foi a mais afetada ela vai ter uma possível renovação já em 2021 então eles já estão fazendo uma provisão maior olha só a tita de comparação fizeram 37 milhões no quarto trimestre só a tita de comparação 144 em 2020 no ano 2019 inteiro foi 27 milhões bem menos que o trimestre o quarto aqui com 37 o aumento da despesa em 33 milhões no trimestre devido ao mix de produtos o aumento de volume etc aumentar nos custos também teve que aumentar muito volume para manter a receita porém as tarifas fizeram que não aumentasse a receita né deveria ter aumentado aumentou o volume mas não aumentou a receita manteve em linha no quarto trimestre então o que esperar para 2021 segundo a empresa não é segundo eu as safras recordes trazem aumento da demanda vão trazer em 2021 aumento do combustível né a BR 163 como já disse ela será privatizada terá pedágio e com certeza levará o fatio rodoviário então na Malha Norte que é a principal da empresa então isso aí vai amenizar as tarifas se voltar a patamares mais normais com todo esse volume que a rumo tem conseguido aumentar vai ser maravilhoso e a gente espera que com o volume mais é com o mercado mais aí redondo aí na concorrência a gente espera que o mix também seja mais favorável para a empresa a Malha operacional a Malha Central vai entrar em operação né já em 2021 ainda nesse trimestre então é isso é positivo que no ano passado ela esteve para operacional apenas no prejuízo e a recuperação aí da Malha do volume da Malha Sul é o que a gente espera né então assim se você quer vender normal venda mas não seja sardinha não venda aí pela especulação venda porque você viu tudo que eu falei aqui por exemplo você analisou contra própria também e achou que não valia a pena mas não venda porque eles estão aí fazendo essas movimentações bem bem bizarras aí que eu vejo a ação caiu antes do resultado eles devem ter tido uma notícia antecipada não sei eu sei que assim logo depois o resultado ela chegou a dizer a menos de 19 reais eu comprei 19 reais cravado e também eles têm umas puts uma put de um lote aí pelo menos mais para frente se ela quiser eu compro não tem problema depois eu já dois lotes na verdade dois lotes de put eu fiz aí eu vou deixar na descrição de vídeo é você poder acessar aí o que o que é uma ponte eu vou explicar eu fiz um vídeo esses dias explicando beleza então deixa seu comentário é muito importante para eu saber aí se arrumo faz sentido manter o acompanhamento acompanhamento dessa empresa beleza deixa o like e se inscreve se você gostou um abraço até o próximo vídeo valeu